Imagina você juntar uma grana suada pra você finalmente dar aquela viagem de férias pra tua família, né? Ou então, sei lá, você marcou casamento, pagou a festa lá, preparou tudo pra passar aquela lua de mel inesquecível em outro estado, em outro país, sei lá. Você é daquela pessoa que se prepara, você é Batman, de preparo. Você sabe que é sempre bom comprar passagem de avião com antecedência. E aí, do nada, você é surpreendido com aquela pancada, lá para. O voo foi cancelado, sua passagem não vale mais nada. Isso acaba de acontecer com muitos clientes da 1, 2, 3 milhas. Eles pesquisaram o melhor preço, foram na boa, compraram passagem de avião com essa empresa, mas deu tudo errado. Baratou ser o caro. O que aconteceu de verdade nos bastidores? Como é que funciona esse tipo de empresa? E o que você pode fazer se você foi prejudicado pelo 1, 2, 3 milhas? Como não cair nessa armadilha no futuro? Eu vou explicar tudo, tudo nesse vídeo agora. Vamos lá. Fala galera Trunks, Peter aqui. E olha, das 6 categorias que a gente está participando no Ibeste, vocês já fizeram a gente passar em 5 delas, em top 1. Falta só uma, essa categoria daqui, de negócios. Queria muito a sua ajuda. Só faltou uma categoria para você colocar a gente no final. Não é para ganhar não. Eu botei aqui embaixo o link já preparado. É só você clicar e dar um voto. Você não tem noção como você vai ajudar esse canal. Você vai ajudar essa pessoa, a equipe, todo mundo a continuar esse trabalho. Obrigado por isso. Obrigado por ajudar sempre a gente. Só as 5 já tem que agradecer pra caramba, né? Mas se você colocar a gente também nessa categoria vai ser bom demais. Só falta essa, galera. Conto muito com vocês. Olha, vamos lá. No dia 18 de agosto, vários clientes da 123 Milhas receberam a bomba, uma lapada. As passagens desses clientes tinham sido canceladas. Assim, sem aviso nenhum, a empresa simplesmente foi lá e jogou no lixo toda a linha de passagens promocionais. Tinha gente que ia voar em setembro e agora vai ter que correr atrás pra conseguir outra passagem. A chamada linha promo da 123 Milhas parou de ser comercializada. Essa linha não tinha datas fixas, mas ela oferecia datas flexíveis pros clientes a preços abaixo do mercado. Você podia não saber a data exata que o seu voo ia decolar, mas você sabia que você ia pagar pouco. Bom, o barato saiu caro. É o que eu sempre digo, o barato sai caro, a gente tem que desconfiar. Tá muito barato, desconfia, ok? Não significa que vai ser ruim, mas desconfia. Sem só a desculpa que a 123 Milhas deu pra esse cancelamento. Abre aspas. Persistência de fatores econômicos e de mercado adversos, entre eles a alta pressão da demanda por voos que mantém elevadas as tarifas mesmo em baixa temporada e a taxa de juros elevada. Ou seja, vamos lá, pra empresa o mercado é o culpado, ela não. Deu ruim e eles pularam fora, simples assim foi o que aconteceu. Só que eles não são moleques, eles não são uma empresa de fundo de quintal que surgiu ontem e enganou o povo. Eles são uma das maiores agências de viagem desse país, do Brasil. Eles são capazes de oferecer pacotão completo pro cliente, sabe, passagem, hospedagem, seguro, aluguel de carro, tudo que você precisa pra viajar. Se você quisesse, você podia entregar suas férias nas mãos da 123 Milhas e eles cuidavam de tudo. Fica tranquilo, a gente cuida de tudo. E agora os caras fazem uma presepada dessas. É o tipo de coisa que abala demais a confiança numa empresa. E pra compensar, digamos assim, esse balde de água fria, a 123 Milhas tá ressarciando os usuários com vouchers. Exatamente, galera. Cupons, cupons. Porque, segundo a empresa, vai rolar uma correção monetária acima da inflação e dos juros do mercado. Mesmo assim, esses cupons, esses vouchers, eles só podem ser usados pra compra de outros produtos da 123 Milhas. Aí tu me quebra. Você entende? Pô, para e pensa. Você acabou de tomar um topo da empresa. Você vai contratar outro serviço dela ou você vai querer distância dessa gente? Mas, pinta, foi golpe! Muita calma nessa hora. Quem vai afirmar ou negar isso são as autoridades, não eu, né? Inclusive, o caso já tá repercutindo. O Ministério do Turismo já se pronunciou. Procun já se pronunciou, a batata assando pro lado da 123 Milhas. E a coisa pode ficar ainda mais pesada. Se liga, olha agora. O presidente da CPI das Pirâmides Financeiras da Câmara dos Deputados, o deputado Áureo Ribeiro, ele já declarou que a CPI vai investigar a empresa. Ele falou o seguinte, abre aspas. É muito grave o comunicado da 123 Milhas de suspensão das viagens agendadas de setembro a dezembro de 2023. Muitas famílias se programaram e agora todo o sonho vai por água abaixo. A CPI das Pirâmides Financeiras vai investigar o caso dos prejuízos causados aos brasileiros. E fecha aspas. Então assim, é pirâmide? De novo, não dá pra saber. Pirâmide seria se a empresa pegasse o dinheiro de quem vai viajar em 2024 pra comprar as passagens de quem vai viajar em 2023, né? Por exemplo, com preços muito baixos. Ou seja, você teria que ter umas 5 pessoas pagando, sei lá, 200 reais pra pagar uma passagem de mil pra quem entrou no começo. Aí, com uma conta dessa, é óbvio que uma hora a pirâmide quebra. Toda pirâmide uma hora quebra. Se dá bem quem começou, quem tá mais no início. Tudo indica que não é o caso, ok? Sem investigação, tudo indica que não é pirâmide. O sistema da 123 Milhas é outro. É um sistema que muitas vezes as viagens usam, né? É aproveitar o baixo preço das passagens antecipadas. Tipo, tá vendendo com muita antecipação, é baixo preço, normal. É por isso que as passagens dessa taulinha promo não tinham data certa. A 123 Milhas, o que ela faz? Ela vende primeiro, depois corre atrás do melhor dia. Do dia mais barato nas empresas aéreas. Então, o que acontece? Eles apostaram na baixa procura. Aí, com pouca gente querendo viajar, as empresas aéreas baixam o valor das passagens. É arriscado? É arriscado. É tentar prever o futuro. Só que, galera, o cliente, a pessoa que comprou a reserva, ela não quer saber se a empresa fez a aposta certa ou não. O cliente, ele só quer viajar. Ele quer isso. Ninguém disse pros olhos que tinha um risco. Entende? E aí, a 123 Milhas se deu uma onesa. Por quê? Porque, com o fim da pandemia, as pessoas começaram a viajar mais. A demanda aumentou. A inflação subiu. Os preços subiram. O mercado turismo tá aquecido nesse momento. E a 123 Milhas não tava conseguindo encontrar passagem no valor que eles já tinham vendido pros clientes. Então, o que acontece? A empresa tinha duas alternativas. Entubar o prejuízo, né? Aguentar esse prejuízo. Arcar com esse prejuízo. E honrar as vendas, que deveria ser o certo. Ou cancelar geral. Né? Que era certo também, mas não tão certo. Entende? Então, eles escolheram cancelar geral. E o interessante nesse caso é que a 123 Milhas publicou um comunicado oficial declarando que não tá em crise financeira, que não tem risco de falir. Eles juram que esses pacotes promo representam só 7% das operações deles. A empresa reforçou que todas as outras vendas fora da linha do promo estão seguras e vão acontecer. E aí eu me pergunto, galera. Se a linha promo representava só 7% das operações, não teria sido melhor assimilar o prejuízo? Tipo, arcar com prejuízo? Qual é o tamanho do dano na imagem da empresa com esse vexame? Pô, por causa de 7%. Não era melhor honrar com os compromissos? Mesmo com prejuízo, sabe? Mas manter a confiabilidade do serviço. Porque pra você agora, tu não vai querer saber desse serviço agora. Pô, será que só eu penso assim? Não é possível. E o pior é que essa tragédia foi mais ou menos anunciada. Em agosto de 2022, o Procon pediu documentação do 123 Milhas pra saber se a empresa conseguia mesmo entregar o que ela tava vendendo. Os caras estavam vendendo barato demais com a linha promo. Tipo, como assim, cara? Que valores são esses? Aí o Procon sentiu o cheiro aí que dá errado. Começou a desconfiar. O Procon foi o primeiro. Então o Procon pediu pra ver a viabilidade de cumprimento contratual nos termos da oferta e comercialização do produto promo. Então o 123 Milhas mandou os documentos e falou pro Procon. Confia. Deu ruim. E a gente tem que levar em consideração também que não foram só os clientes que foram prejudicados nisso tudo. O 123 Milhas movimentou todo o mercado. Todo o mercado sai perdendo. É o hotel que tava com o quarto reservado e a reserva foi cancelada. É o turismo em vários lugares que vai perder fluxo. É gente que organizava passeios, sabe? Vai ter que cancelar as reservas. É muita gente prejudicada que não tem ligação nenhuma com o 123 Milhas. Outras agências que deixaram de vender porque perdeu o cliente pra 123 Milhas. Enfim, você que tá aí, que comprou a viagem da linha Promo e agora tá com voucher na mão, o que você pode fazer agora? O que mais você pode fazer? Você tá desconfiado agora, né? Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor tá do teu lado. Ele passa por cima do contrato. Fica tranquilo com relação a isso. Você pode exigir o ressarcimento integral e corrigido do valor que você pagou. Eles têm obrigação de te pagar de volta. Não precisa ficar com o cupom na mão, não. Você não é obrigado a continuar como o cliente da 123 Milhas. Como eles estão querendo, né? Como voucher. Isso não existe. Também é possível entrar na justiça e exigir o cumprimento do contrato. Pagou barato na passagem, 123 Milhas pode ser obrigado a te colocar no voo pelo preço que você pagou. Não existe esse cancelamento que fere o Código de Defesa do Consumidor. A lei tá ali pra te proteger de abuso, galera. Bom, você pode também procurar empresas e tentar negociar, lógico. Abre uma reclamação online no Procon ou no consumidor.gov.br, que isso pode ser resolvido rapidinho. E como evitar cair nesse tipo de furado de novo? Bom, a lição número 1 é desconfia, porra, galera. Se o valor oferecido por um serviço, qualquer serviço, tá muito abaixo do valor de mercado, algo de errado não tá certo. Você percebe isso. Você tem que ter um desconfiômetro, porra. O cara tá te oferecendo uma parada que, meu Deus, olha que coisa boa, cena aqui, pica pó, não dá. Outra boa dica é sempre você verificar se a empresa tem lá um bom histórico de atendimento ao cliente. Se não tem treta, não reclama aqui e tal, essas coisas. E ter o bilhete da passagem metido no lado da compra também ajuda. Bilhete na mão, não tem erro. Por outro lado, na hora que você for comprar a passagem, tenta ser flexível com as datas. É fato do mercado. Tem dia que o preço despenca. É assim, cara. Um dia tá alto, alto, é o outro e meio de aquele dia X lá, caiu pra caramba, no próximo aumenta de novo. Você não precisa ser uma, dois, três milhas pra fazer sua aposta. Pesquisa você mesmo, confere. Namora aquela passagem lá, espera o preço cair. Aí sim você compra. É o que eu faço aqui, quando tô viajando. Eu não, né? A patroca compra a passagem. Ela vai lá, tá sempre pesquisando. Usa lá umas inteligências artificiais, tem as coisas boas pra... Pra comprar passagem, pode até trazer pra vocês. Até no meu canal Mala Feita, eu posso fazer isso pra vocês. Mas aí sim, cara. Com a data escolhida, você programa suas férias no escritório. Você vai atrás do hotel. Você quer ficar de olho nos preços? Vou te dar uma dica. O Google, ele tem um serviço ótimo pra isso. O Google Vogue. Você conhecia essa? Pois é, não é jabá não, ok? É porque realmente a gente usa também. Quase ninguém sabe que existe. O Google, ele pode te indicar o melhor preço. Ainda pode monitorar o preço pra você. Se o preço cair, o Google dispara um alerta pra você. Pô, preste atenção. Preço caiu. Olha a praticidade disso, entende? Não tem desculpa pra pagar caro. Nem pra confiar totalmente em qualquer empresa. É só você ter preparo e usar as ferramentas certas. Não esquece, galera, deixei aqui embaixo a única categoria que falta do IBESH pra gente ir pra final. Só isso. Obrigado mesmo. Obrigado por esse empurrão que você dá na gente. Incrível. Eu só tenho agradecimentos por tudo que você representa na minha vida, na vida do canal, no meu trabalho. Enfim, obrigado de coração. Não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu vou trazer mais vídeos essa semana. Dei uma atrasada num dia, mas eu vou trazer mais vídeos amanhã e domingo também. Enfim, agora eu vou entrar no calendário certinho. Tem muita coisa boa, muita dica boa pra ganhar dinheiro, hein? Não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera. Fui!